E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. Rapaziada, você que gosta do competitivo do Free Fire, está no canal certo. Aqui vai ter vídeos diários de todas as competições, mobile e emulador. Então se inscreve no canal, compartilha pra geral, deixa o like. Uma coisa muito importante, não espere o YouTube te notificar. Pode entrar no canal que sempre vai ter vídeo novos. Diferenciado, né, cabelão? É diferenciado. Bem alto também, Samucão. É bom pra você cair tranquilo e lutear e ficar de boa, pelo menos nessa primeira sep, né? Só que com o Ryze e o Benk aí tentando disputar o mesmo pixel, com certeza a gente vai cantar. Detalhe importante, tem ali o cosplay de Mônaco, da corrida de Mônaco ali, né? Vamos lá, Lauren, Deft está aí, o Benk, o Benk, vai na trocação. Enfim, começou, o La Salle pulou, o Caio estava lá no cover, por enquanto o Benk vai dando um show. Rapaz, a Ryze, o Lauren, tomou mais um daninho, o Laquil está ali, aciona o Alok, já está no corre-corre total. Deft, os jogadores vão se separando, olha o Benk, segue com apenas... Ih, Ford, já era. Rajada do Caio, pegou costinha, olha ele ali, espontou lá em cima, nossa, ficou só o pó. Eu acho que é o último jogador, é o Lauren. Eu acho que é o último, cabelão. Ih, já foi, era uma vez. Era o último. E Albenk, manda, já manda o bandeirão também. Ai, 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 Ryze. Eu não mandei hoje ainda. Adeus, voltaram para o lobby. Cabelo, cabelo, não foi a game over. Não, foi a game over, foi a Ryze dessa vez. E olha só, o Caio, tá, ele está ignorante. Toma, 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 vem tranquilo. Mandou um trago. Produção, zero a pontuação da Albenk. Vamos junto, meu camarada. Prozinho, prozinho. Vem o Dólarz mandando aquela pressão para cima da Narcissons, porém, garantindo o abate para cima do Yuri. Na vantagem numérica, vamos ver como que vai ser. Moreno derrubou o Kaique. Moreno garante o abate para cima do Kaique. A Narcissons, vamos embora e a Dólarz está chegando. A Dólarz está brilhando, vai para cima que eu quero ver. Moreno. Replauso, replauso. Vai quem leva melhor. Está ali, a Dólarz pode levar melhor. Caiu primeiro, vai garantir o abate. Já foi. É apenas um abate para o Ghost. E a Faz do Peio vai trocar com a Dólarz aqui. Cabelo, cabelo, esse dela eu quero ver, hein? É, então vamos que vamos, porque tem ali a Noz de baixo ali dando pressão também. E subiu, Samucão. Subiu. Nossa, dois jogadores subindo. Ih, rapaz, rapaz. Saíram e estão mandando aquela pressão, é o Baque. Ave Maria, vai encontrar duas equipes, pelo amor de Deus. O Baque completamente exposto, vai ser espontado pela Dólarz ali, na direita. Ele não sabe, obviamente. Está indo, e o Baque está indo quase de bocão aqui, hein? Ele está bem agressivo hoje, Samucão. Está bem, ele derrubou o Ghost. Olha o Baque, meu Deus, que está aprontando. Subiu já um pouquinho tarde, mas deu bom. Deu bom. Está bem exposto, está extremamente exposto, não teve o que fazer. E ficou no meio das duas agora, Samucão. Exatamente, é o Bololo, é o... É? É. Vamos lá, sim, se na tela, sim, se derruba o Turzinho. Manda o outro capa para cima do Baque. Ele vai engatar a segunda, vai tacar a pokebola. Vem o cover, pegou! Não deu nada certo para cima da Noz. Iai, ai, ai. E a Noz é eliminada? Só tem mais um jogador. Não, acho que tem mais um, Samucão. Olha o Jordan. É, o Jordan é o último sobrevivente. Derrubou o primeiro. Vai sendo cercado. Top 10. E aí eu vou falar, Cabelão segue fogo deles. E a Dolores faz o P, eliminaram a Noz. E falaram, tranquilo. Então cai cedo, top 10. Iai, ai, ai. Galera, já sabe. Vamos embora. Vim, Dolores ali por cima, faz o P. A Dolores vai engatar a segunda. Pode descer, pode doutrinar. Cabelo, cabelo. Eu confesso. Olha esse S pegando a Dolores nas costas. E tem a cofre ali no cantinho também, Samucão. Tem. Vamos lá, Tionine, derrubando o Gizão. Ai, ai, ai. Vamos lá. Cabelão, dá aquela calma especial para a galera aí. Fogo neles. Aquela calma especial insana é aquela, né, meu parceiro? Dobradinha do milhão, insanamente insana. Você que está aí na buia, não esquece. Clica aí no botão de seguir, claro, mas cola no YouTube também. E já segue também. A gente bateu um milhão aqui na buia. Vamos bater também no YouTube. Então brota no YouTube. Procura lá, NFA, insanamente insano. Clica no botão de se inscrever. Se inscreve na sua conta, do seu pai, da sua irmã, de todo mundo do Edão. Vamos bater um milhão. É hoje. Olha só a pressão que a S está tomando da cofre, hein? Olha só. É, mas já são dois jogadores no chão. Gizão. Agora ficou 2x2. Virou dois contra dois. A doutrinação vai acontecendo. O Shortz vai tentar salvar. Ih, rapaz. Foi mais ou menos. Nossa, a cópia foi eliminada. Olha a SS. Vai manter os quatro de pé. Já vai rumo a safe. Deus está esperando ali embaixo. Cabelo, cabelo. Que partidasse e voltamos para o duelo que não acaba nunca. Não acaba nunca. É aquilo, né? A noise foi eliminada, mas segue aí a dollars e a equipe da SS também que está na disputa nessa tabela também, Sabucão. Vamos ver como é que vai ser, hein, de olho, nessa tabela. É, e derrubaram dois jogadores. Chuvinha de granada. Pode dar certo. Vem o flash. Ai, ai, ai. Não. Olha o Kroki. Nossa. Chuba de dano. Chegou ali o Ghost. Está tentando o pré-fire. O Shot derrubou. SS está tocando. Tsunay já foi. Faz o pé. Atropela todo mundo. E o Moreno está voando. Seis abates. E olha a SS aí, cabelão. É, meu parceiro. Sete abates. Sete abates do ladinho da próxima safe. Tem Deus ali embaixo. A Raio provavelmente pode morrer dentro desse gás aí. Vamos esperar para ver, porque tem faz o pé. E eu acho que vai rolar confronto de faz o pé contra a SS. Já está rolando, Sabucão. Vamos lá, vamos lá. Galera, segue doutrinando. Um bom posicionamento lá em cima. Vamos ver como Deus e BDL e Game Over vão se comportar. Olha o Benk, tranquila. Vai esperar o bicho pegar ali. Cabelo, cabelo. Essa final de partida, esse final de partida, perdão, vai ser uma maravilha. A pura doutrinação do Free Fire, hein? Daquele jeitinho que a gente gosta, Mucão. Vamos ver como é que vai ser, porque é o seguinte. Tem ali o Sisse. Ele está com duas? Mandou vermelhinho. Mandou vermelhinho. Mandou o shot para o chão. Para dar aquela aliviada na pressão da SS. Porém, daqui 25 segundos, cabelão. Vai vir o gás. E o gás que não vai facilitar, não. Vai ser um completo atropelador. Um gás matador. Dufinador demais. Vai fechar e vai botar pressão para cima da Faz o P da SS. Vem o Sisse. Corre, corre total. Tomou um tirambaço. Segue ali tentando sobreviver. Moreno, Moreno. Faz o P. Está descendo a SS. Enquanto isso, Game Over vai garantir o seu primeiro abate da noite. Eita! É isso mesmo. Vamos que vamos. E a quinta massa. Vamos lá. SS de novo tomou o capa. Rafa, isso tudo com você. Rafa, o P está no gás. Derrubou o primeiro. Caiu todo mundo. Um lance bizarro. SS com 10 abates. Faz o P com 11 abates. Que coisa maluca. Esse confronto foi da bala, Samucão. Meu Deus do céu, Dudes. Olha, está caindo todo mundo. Deus já era. BDL também já era. E temos um 4x3 de Game Over já no gás. Olha isso. E o Bix manda a pressão aqui. Já era. Vai ser buia. Já era. Meu Deus do céu. Ah, garoto. Acabou rápido, hein? Meu Deus do céu. Põe na conta do Albank. Lá. Deixa o oeste. É. Confundi. Olha, a Koffe contra o Albank. Albank acabou de fazer o buia, né? O mundo dá voltas. É, mundão. Girou, né, Samucão? É, vou falar pra você, hein? Vem a Koffe que precisa pontuar. Porque a Koffe hoje, nada bem, né? É, infelizmente. Se não me engano, começou o dia bem. Pegou um top 3 ali com... Acho que foi o Wally. Não, o Patox segurou a primeira queda. Mas o resto, olha aí. Rise contra Hype saindo trocação inicial também. Ali. Meu Deus do céu, hein? Rota do avião trollou o que sabe, Samucão. E aquilo? Trollou, trollou. Todo mundo aí se encontrando naquela... O que a gente não encontra muito loot, né? Vai ter que dar aquele rajadão pesado mesmo. De arminha de plástico. Ou arminha de plástico. Pula aqui o tentando Rock Balboa ali. Tentou, mas não arrumou nada. Infelizmente. Evander Holyfield? Rapaz, você que manja aí da... Mini Pacquiao? Eita, rapaz. O... Lloyd Mayweather. Qual que é aquele que é contra o Rock Balboa? O brabo lá, aquele? Ah, do filme eu não sei. Só ser lutador de verdade mesmo. Nossa, ok. Foi mal. Sou! Não, um abraço aqui. S2. Vamos de dólares com o BDL. Já tem... Vai ser o segundo abate. BDL vai perder o segundo lugar. Olha o Tionine flanqueando. Cabelão, hoje... Que dia da BDL também. Pode apagar? Pode. Deve. Eu vou falar, já pode apagar? Porque dali não tem pra onde fugir, cabelo. E é um 4x2. Só tem DRG e GLZ. Tem... E a Dólares hoje, são três buias pra ele. Dois buias, perdão. Confiantes, eles estão. Melhor posicionamento? Também. Melhor loot também. Vantagem numérica também. Ou seja, GLZ e DRG vão ter que lutar e não é pouco não. Com certeza, Samucão. E aquilo, né? Hype contra Ryze segue ainda. Tem um Laçade que tá tentando aplicar o Vasário, mas é aquilo, né? Se a negativa ajudar ele, ele consegue meter o pé. Do contrário, infelizmente, vai ser eliminado. Vamos ver como é que vai ser. É, DRG tomou um daninho. O GL veio, granadinha. O GL foi pro aberto, tomou capa, foi exportado. Nossa senhora, Tio Naile. É um ignorante. É um... O que é isso? A GL vai garantir. Derruba dois. BDL top 12. BDL, adeus, voltaram pro lobby. Que dia, hein? Estão com uma torcida sensacional no Twitter. A galera, literalmente... Opa, tivemos outra equipe eliminada. Não foi a Ryze, não foi? Foi a Ryze, o Jalbank e a Narcissons. Deu pra ver. Olha a distância que a faz o P. Vai garantindo seu primeiro abate na última partida de hoje. O Shot estava completamente perdido. E aí, foi pro aberto. Numa grande final de Liga. Ah, cabelão. Não dá. E não sei nem de como, foi apenas um só. Foi apenas um, sacanagem, né? Apenas um? Você está falando da sílaba? Proparoxítona? Não, eu estou falando de... É porque tônica é uma palavra que ela é forte, né? Que tem um tom mais forte. É, tônica. É isso. Entendeu? É. Não é que você quis fazer uma dupla sílaba tônica na mesma palavra? Tônica! Ô, profissão, monta o microfone do cabelo por 10 minutos, por gentileza. Depois dessa. Cabelão, você estava preparando uma piadinha pra última parte. da qual que era. Não, é que sabe o que eu fiquei pensando? Lá vem. Eu ia lançar um Double Bicep do Super Shandown. Super Shandown. Só que eu esqueci, só não. Eita! Será que... Olha aí, Gizão faz o peito, levando aquela pressão da SS. Jurubão, galera da Coffee lá. Olha o Jurubão. Croc caiu, vamos embora, já vai derrubar o Gizão. Pelo que eu entendi, só tem mais um da SS. Parece que eu já fiz, hein? É, parece não, é ele mesmo. E faz o peito! Na SS Top 10 pra eles, zeradinhos. Cabelão, com esse resultado, a equipe da SS não... Não, pá! Outro mês! Olha, adeuses aí, adeuses não. Dólares, perdão, vão pra cima, já são cinco... Aí você fica... A barriga... A barriga chega até a doer um pouquinho. Eita! Vamos lá! Vamos lá, e vem Game Over! É o pique dali, né? É, exatamente. Nossa, útil, posso falar uma zica aqui pra você? Solta! A SS já caiu, né? Adivinha quem fez o pique de SS? É ele mesmo que você tá pensando. Mentira! Vou confirmar agora. Então confirme pra gente aí. Por enquanto, ó... Dólares segue aí na caçada, tá buscando, já deitou o watch da Hype, hein? Não, pensei que era o último jogador, mas ainda não. Hype segue no jogo. Nossa, ele foi pior ainda. Ahn? Booyah da BDL. Top 12. A BDL foi top 12, cabelão. Meu Deus! Aí, Digão, papo reto mesmo? Não tem jeito, você é um pique do nato. Não, Digo do céu... Galera, eu juro pra você não... Toto Dial? Psyduck? Não, errou. Psyduck nada a ver, né? Toto Dial, qual que era? É o jacarezinho. Ah, já vou lembrar. Era mó bonitinho isso aí, né? Era, eu gostava. Vamos lá, e olha o sim, se já deu adeus. Duelo de Dólares com o faz o P. Olha isso! E aplausa essa Dólares hoje, cabelão. Dependendo do resultado que eu conseguir aqui, vem pra ser minha liderança. Mas a nós, que tá na liderança, tá de boa. Tá ali na frente, tá tranquila. É, tá ali no pixelzinho do Estrela. Na semifinal. E agora, na final, vem dando um show. E a Naxons tomando sufoco. Dá deus isso, meu Deus do céu. Aquele combo da doutrinação. Aquele combo que não tem jeito de ficar de pé, hein, Samucão? E olha só, o Dacruz pode cair ali, porque se não tiver mais um gel... Nossa, mas como que é rápido, né? Vou usar tudo que tem. Nossa, o Dacruz derrubou o Santos ainda. É brincadeira? E olha o Deft levou e garante... Meu Deus do céu. Dan, Dacruz, se você não tem a fábrica de gel aí, meu camarada. Eu não sei porquê, pelo jeito, a deus está com a fábrica de munição. Olha, dólares contra faz o P. Dólares contra faz o P, tá rolando também. Vem deus, e se explotou o Dacruz, que é o último sobrevivente da Naxons. Game Over, tá do ladinho com o último sobrevivente também. Faz o P com o Albank ali do lado. Olha o bicho pegando. Quem tá gostando disso é Coffee e Noise. Com certeza que tá na meltinha ali, tranquilo. Dá a cruz eliminada, hein? Faz o P, foi explotada. Olha isso. No Gas, estão na trocação ali com o Albank. Game Over. E o Yagin já era. Game Over já era. Temos um top 6 de 19 jogadores. Olha a pressão, olha a pressão. Complex, já explotou a gente por cima. O bicho tá pegando, o cabelão faz o P. Olha aí. Toma. Já foi, eliminado. Eliminado pro Gas. Verrezinho e Moreno. Verrezinho que hoje tá substituindo o Doutor e Dante. Exatamente. Vamos ver como é que vai ser, porque é o seguinte, Samucão. Coffee, Dólares e Anóis. Ótimo posicionamento, agora pra Deus e pra faz o P descer vai ser complicado. É. Na verdade, bem complicado, né, cabelão? Faz o P, eliminada. Já era. Top 5 pra eles. Deu. Tem Dólares bem posicionado. O Bac caiu, o Bac eliminado. O Bac tá pagando preço por essa agressividade. Literalmente. Não deu certo. Ah, nóis. E vai perdendo o Elisin. Tomou também duplo dano pra cima deles. A Deus está chegando. A Coffee, ótimo posicionamento. Olha isso. Tem isso, Super Dox. Meu Deus do céu, vai castigando muito. A dupla W vai cantando. A Noise tá ali embaixo. O que que tem o terceiro jogador da Noise na tela? Não era o X2 ou eu confundi? Ah, ué. Ah, tudo bem. Top 4, 11 jogadores vivos. Aí, no Paquinho tá demais, hein? Subiu, castigou e ele já tá com 140 mil de dano. Ih, não tá ignorante. Olha só o VG deitado no chão aqui embaixo. Não quer guerra com ninguém, Samucão. Vamos lá, tourzinho. É isso mesmo. A Noise tá com três jogadores. O Jordan tá no chão. Elisin tomando muito dano. Achei que Elisin tinha morrido. E agora caiu. Ih, só o Tour agora, hein? Só o Tour. E o VG segurando demais ali. Tá quietinho, Samucão. É isso mesmo. Bate pra Koffi. Vem a Koffi. Vamo que vamo. Tem dólares viva ainda. Patoxi. Avançou. Levou. Tomou agora. Vem dólares. Meu Deus do céu. O Tu levou o Alisson. Temos o Top 2. O Henrique. Dólares. O Tu já era. Olha dólares. O Jurubão. É um contra um. É two nine. Two nine. Two nine contra o Jurubão. Vamos ver quem leva. Meu Deus do céu. Ô, Vanquilha. Pelo amor de Deus. Triplo buia da Dólares. Gol-se-prozir-plause. E two nine. A pura do...